Agora é sim um bom banhozinho, bonitinho! Quem está aí? É você, satanás! Espera um pouquinho que eu já vou servir o jantar! Menino bem gordo! Quem está aí? Outro gato! O que vocês querem aqui? Não! Me digam, o que estão fazendo aqui? É que foi tesouro! Quem é? O que foi? É que essas crianças estão... É que são realmente uma coisa que eu já fiz! Eu sou amado! É que eu já fiz! Eu sou um bom zinho! É tudo isso! É muito bom! É tudo isso!